Recentemente o Diogo Galdino fez uma super transformação e hoje a gente vai comentar tudo o que ele fez, como ele descoloreou o cabelo sem perder os cachos, como ele conseguiu chegar nesse tom. Gente, foi uma tour, mas vamos lá. E aí pessoal, eu sou o Nate e hoje eu vou contar pra vocês tudo o que o Diogo Galdino fez no cabelo dele. Diogo Galdino e TikToker, de React, BLs e uma cacetada de coisa. Agora também tá produzindo conteúdo sobre cabelo, que é muito interessante. Então quem aí gosta já vai lá seguir ele. E hoje eu vou contar tudo o que ele fez, né? Eu tive uma pontinha ali, uma participação nesse cabelo novo dele. Eu tava ali ajudando ele. Vou até colocar aqui a videochamada que a gente fez. A gente fez uma videochamada, gente, ali descolorir o cabelo no tempo real. Foi uma coisa assim, absurda, mas deu tudo certo no final. O resultado ficou incrível, ficou de agrado dele. E é isso, é o importante. Vamos lá. Tempo e atrás o Diogo decidiu, colocou na cabeça dele que queria ficar louro, queria ficar louro e tal. Desde quando eu conheço ele, eu sempre tento convencer ele. Ai, amigo, muda o cabelo, pinta, vai ficar bonito, você vai gostar. E ele sempre teve muito receio de perder os seus cachos. Pra quem tem cabelo cacheado, sabe que descoloração. É uma coisa assim de risco pra cabelo cacheado. Tem o risco de você perder os cachos, ou os cachos se abrirem muito. Então, quando ele decidiu que ia ficar louro, começou toda uma pesquisa entre profissionais. Porque ele queria, em primeira instância, fazer no salão. Só que assim, gente... Ele pesquisando, achou todo tipo de preço. Eu não tô desvalorizando em momento algum nenhum cabeleireiro, gente. Eu também sou cabeleireiro. Eu sei que realmente demora, vai trabalho. E você mexer principalmente com louro, é um risco, sim. É um risco a se tomar, então... Eu super entendo o preço que eles cobram. Apesar que alguns são bem absurdos e abusivos a ter. Ele achou de todo tipo de preço. Chegando a ter quase mil reais pra fazer o cabelo dele. Então... Realmente, cabelo louro é uma parada que assim... Ou você faz, ou você vai no salão. Tendo bastante pra poder bancar. Mas vamos lá. Primeiramente. Ele decidiu que não faria no salão. Que tentaria fazer em casa. E começou a pesquisa por bons produtos. Sim, gente. Na hora de você fazer em casa. Não adianta você ir lá e comprar. Não tô falando que seja ruim. Em momento algum, vou falar mal de alguma marca aqui. Mas, gente. Não vai na farmácia comprar um pacote de pó descolorante de 10 reais. De 5 reais. E achar que seu cabelo vai ficar maravilhoso. Porque não vai. Não vai, gente. Por favor. Principalmente se você tiver cabelo cacheado. Você vai perder seus carros. O cabelo vai ficar muito seco. E etc. Soltou de uma pesquisa. E foi aí que a gente descobriu o pó da Schwarzkopf. Schwarzkopf. Eu não sei pronunciar. Que eu conhecia o Blondie já. E ele também assiste o Rafa Bartowski. Que faz aqueles react de cabelo. Alguma coisa assim. E ele sempre recomendava nos vídeos. O meu amigo falou. E eu também já conhecia o esse pó descolorante. O Blondie. E eu também falei pra ele. Olha. É o melhor. E etc. É realmente o melhor. É um dos pó descolorantes. Com a melhor tecnologia que existe. Que descolora o cabelo sem danificar os fios. E aí que tá. Agora começou a pesquisar. Em vários sites tem. Só que assim. Gente. Tem que tomar cuidado. O pó descolorante. Esse da Schwarzkopf. Vou falar Schwarzkopf. Não sei se é assim que pronuncia. Esse pó descolorante da Schwarzkopf. É caro. Então tem lugares que vende falsificado. Então. Nesse momento. Até a hora de comprar. É perigoso. Toma cuidado. Bom. Depois de muita pesquisa. Ele conseguiu achar um site confiável. Blá blá blá. E conseguiu comprar. Chegou tudo certinho. O pó descolorante. Ele comprou as tintas. Em outro site. Mas não tinha chegado as tintas ainda. Chegou só o pó. E água oxigenada. Aí ele decidiu descolorir. Começou todo o processo ali. E aí. Ele usou água oxigenada de 30 volumes. Ele só queria fazer uma descoloração. Eu até avisei. Que tipo. Uma descoloração só com OX de 30. Não vai abrir o tom certo. Para você poder passar a tinta. Não vai dar certo. Amigo. Cuidado. Não estou avisando por mal. Mas mesmo assim. Ele que escutou a intuição dele. No momento ali. Quis fazer desse jeito. Então ele fez uma descoloração. E ficou esse louro. Bem. Geminha de ovo. Mas ainda o cabelo estava saudável. Ele não tinha perdido os cachos. Em primeira instância. Deu uma abertura. Mas ele não fez nenhum tipo de definição. Então estava normal. Quando ele fizesse a definição. O fator de encolhimento. Voltaria para os cachos. E o cabelo voltaria a ser aquele cacho fechadinho. É o que assim. Se percebe só de olhar. Que voltaria. Se ele fizesse uma definição. Bom. Ele ficou. Acho que um dia e meio. Com esse cabelo. Louro amarelinho. E logo após. A tinta ainda não tinha chegado. Deu problema na transportadora. Atrasaram. Foram. Não acharam a casa dele. Foi uma turma. Assim. Tudo que tinha para dar errado. Estava dando errado. E ele não queria ficar com aquele cabelo amarelo. Porque ele precisava gravar. E etc. Então ele. Foi no centro da cidade. E comprou a mesma tinta. Que ele já tinha pedido. Virtualmente. Comprou a tinta. Fez todo o procedimento. Aplicou. E. Agora. Foi a primeira surpresa. Que a gente teve. O cabelo realmente. Ficou. Assim. Ele ficou um pouco. Para não falar muito. Ficou manchado. O cabelo e tal. E. Ele até tinha gostado. Desse tom. Porque. Era um pouco do que ele queria. Um cinza mais. Fechado. Assim. Então não precisava. Descolar de muito. Mas ainda estava com manchas. E. Ninguém quer ter o cabelo manchado. Eu liguei para ele. Bem de manhã cedinho. Né. No outro dia. Chamada de vídeo. E. Eu convenci ele. A fazer uma segunda descoloração. Depois de muito conversar com ele. A gente entrou em um acordo. Entre aspas. E ele resolveu fazer. Assim. Uma segunda descoloração. Lembrando que. Todos os produtos. Foram da Blondie. Né. Da churrascofe. O pó descolorante. Agua oxigenada. Então eu falei. Que ele não tem como dar errado. E tal. Os confiam. Seu tapa. Vai. Que dá certo. Ele fez a segunda descoloração. Esse vídeo aqui. Da vídeo chamada. Que eu mostrei no começo. É da segunda descoloração. O cabelo dele. Começou a abrir. Para um louro. Lindo assim. Realmente. Se ele tivesse feito. Duas descoloração. E depois passado a tinta. Teria ficado. Incrível. De primeira instância. Só que ele foi. Temoso. Viu que estava com mancha. E mesmo assim. Resolveu passar a tinta. Com apenas uma descoloração. Voltando. Ele estava fazendo. A segunda descoloração. Com o Blondie Miner. Da Choscofe. Tudo certinho. Ele deixou. Aproximadamente. Trinta minutos. Eu acho. Essa segunda descoloração. E foi aí. Que o cabelo dele. Ficou um louros. Super claríssimo. Assim. Estava ótimo. Ficou um tom. Mais ou menos. Um tom. 11. Perto do 12. Então. É um tom. Que já dava. Para neutralizar. Esse amarelo. Matizando. Usando o tonalizante. Foi aí. Que ele fez. Novamente. A mistura da tinta. Né. Ele usou. A 0.1. Ou 1.0. É o cinto intensificador. Vou deixar a foto. Da Amand. E também. Usou. Um intensificador. De cor. Roxo. Que puxa. Para o tom. Branco do cabelo. Né. Só que tem que saber. Dosar a tinta. De forma certa. Senão. Você pinta seu cabelo de roxo. Presta atenção. Ele dosou. Tudo certinho. As duas tintas. E. Conseguiu chegar. Nesse tom. Depois disso. Esse foi o primeiro resultado. Gente. Olha. 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 Que incrível. Que ficou o cabelo do Diogo. Ficou um tom cinza. Super bonito. Assim. Ele realmente conseguiu chegar no tom que ele queria. Estava super extremamente satisfeito. O fator de encolhimento voltou. O cabelo voltou. Os cachos. Assim que ele fez um tratamento. Né. Ele fez uma reconstrução. Que é a etapa do cronograma. Que se deve seguir. Depois de qualquer procedimento químico. Assim. Principalmente de descoloração. É uma reconstrução. Então. Foi o que ele fez. Ele fez uma reconstrução. O cabelo voltou. A ser um cabelo saudável. E etc. Só que. Quando ele fez a amatização. A neutralização do Amarelo. Usando a tinta. Ele dosou bem pouquinho. Porque ele não queria. Fechar muito o tom. Já que. Teve que fazer duas descolorações. Para abrir. Para o louro. Então. Ele não queria fechar muito com cinza. Ele curtiu esse tom. Que chama. Prata cendrê. Gravem esse nome. Prata cendrê. Que é esse tom de louro. Meio. Puxado por prateado. Que é um tom assim. Lindo. 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 Apoio muito esse tom. Acho muito bonito. No cabelo. Combinou super. Ornou super. Com o tom de pele dele. Ficou maravilhoso. Eu vou colocar mais fotinhas. Aqui do cabelo dele. E logo após. Depois de dar toda a tonalização. Ele fez uma lavagem. E aí. O cabelo desbotou. Um pouco mais. Apareceu algumas. Manchinhas. E algumas coisas assim. Aí eu falei com ele. Taca a reconstrução. Cuida mais do cabelo. Para você poder. Depois fazer outra tintura. Aí assim. Ele percebeu. O cabelo já estava com as pontas. Meia ressecada. Não estava muito. Se ele fizesse só tratamento. De tipo. Hidratação. Reconstrução. Nutrição. O cabelo voltava. A ser um cabelo saudável. Mas ele optou. Por cortar o cabelo. Porque na vista dele. O cabelo dele. Estava realmente muito grande. Gente. Com o fator de colimento. Fica aqui. Mas sem o fator. O cabelo vem até aqui embaixo. Então é realmente muito grande. Então para ele. Seria mais difícil. Gastaria bem mais produtos. Do que o normal. E para ele. Seria mais viável. Dar uma aparada. Dar uma cortada. Porque como os cachos. Também abriram um pouco. Por causa das duas descoloração. O cabelo não ia ficar tão curto assim. Aí ele cortou o cabelo. E esse foi o resultado. O cabelo dele. Estava nesse efeito. Super loiro. Prateado assim. Estava um loiro magnífico. O corte ficou incrível. Com essa cor. Aí ele estava usando. Esse loirinho aqui. E logo após. Ele resolveu. Neutralizar de novo. Esse loiro. E voltar para um cinza. Que foi a intenção original. E agora está assim. Esse cinza meio grafite. Né. Eu falei com ele. Proíbo você. De passar qualquer química. Nesse cabelo. Mentira. Ele se tocou. Eu falei. Não vai passar mais química. Agora mesmo. Ele vai usar só o matizador. Que é um creme hidratante. Roxo. Que neutraliza o amarelo. E eu recomendo ele. Comprar esse produto aqui. Que é o cinza grafite. Da Keraton. É um creme. Que você passa. Deixa agir um tempo. E o cabelo fica cinza. Mas é só para cabelo descolorido. Por causa dele. Vai arrasar super bem. O cabelo dele está descolorido. Então. Aquele creme. Vai ser de extrema importância. E é isso. Esse vídeo. Ficou bem assim. Meio explicativo. Eu só queria contar para vocês. O que o Diogo fez. Como ele não perdeu os cachos. Os produtos que ele usou. E é isso. A gente desvendou tudo aqui. Sobre o cabelo novo do Diogo. Obrigado a todos vocês. Que assistiram até aqui. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.